Habituado a, no passado, comemorar decisões judiciais em desfavor de Lula, o governador de São Paulo, João Dória, foi mais discreto na manifestação que fez nesta segunda-feira após o ato de Fachin. Declarou apenas o seguinte, Bolsonaroistas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Foi a postagem de Dória. Em 2017, após decisão do então juiz Sérgio Moro, o tucano disse que o maior cara de pau do Brasil havia sido condenado. Diante do fato novo, Dória decidiu avançar sua candidatura, questionada por partidos centristas e mesmo no PSDB. Ele avalia, segundo aliados, que seu nome precisa estar na praça o mais rapidamente possível. O PSDB agendou para 17 de outubro deste ano as prévias para a escolha de seu candidato à presidência da República em 2022. A decisão foi publicada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo, nesta terça-feira. José Maria Trindade, e aí, Zé, o que esperar aí dessas movimentações dentro do PSDB? E como é que você leu essa reação do governador João Dória à decisão do Supremo sobre Lula ontem, Zé? Olha, Vitor, foi uma fala bem medida, né, do governador João Dória, dizendo que é uma armadilha isso aí, né? É o você, é bolsonarista ou lulista? É evidente que não existem só esses brasileiros, mas eles estão formando aí a maioria. É 30% ali, Bolsonaro tem sempre ali um apoio incondicional de 30% a 35% e o PT de Lula tem 20%. O PSDB e o tal linha do meio não tem esse eleitorado cativo, ou já houve um momento que tinha e perdeu. Então, é uma armadilha que eles caíram exatamente por não se posicionar. Então, essa é a grande definição da vida política nacional. E tudo encaminha para 2022 se repetir exatamente esta lógica. Esta decisão do ministro Edson Fachin fecha o caminho da chamada Avenida de Centro, que o PSDB sonhava, né, e outros grupos de centro, porque não há caminho para isso. O Geraldo Alckmin, na eleição passada, ouviu muito governadores, prefeitos falarem, olha, nós estamos num momento de guerra. E quando se trata de uma guerra, de uma disputa assim, é preciso que tenha uma posição firme e que seja um lado ou seja outro. Então, esta é a realidade. O presidente do PSDB, o Bruno Araújo, ele ficou magoado com o governador João Doria sobre a tentativa de afastá-lo da presidência do partido, de uma maneira assim, sem conversa. Ele até ficou assustado quando tomou conhecimento, estava na reunião. E, em decorrência disso, o PSDB prorrogou o mandato do Bruno, um recado de que o governador de São Paulo já não tem a maioria. Então, agora, vê aí, o PSDB vai ter que decidir de que lado está se é o governador de São Paulo ou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tudo indica que o governador de São Paulo, João Doria, vai sair do PSDB, já falam ali em MDB, o mesmo caminho do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? São as acomodações para 2022, Vitor. Você, Fiuza? O Doria e o Lula trocaram afagos durante a pandemia. O Lula elogiou o Doria, todos os dois, né? Irmanados, como se eles estivessem, através da ciência, defendendo vidas. E o inimigo, o grande inimigo, o grande satã, que é o presidente Bolsonaro, querendo, enfim, ignorar e sendo negligente em relação às vidas. Então, nós vimos e nós vivemos para ver isso, né? O Doria fazendo carinho no Lula, com um discurso nada sutil, né? Assim, esse é o momento da união de todos e tal, jogando fora aquilo que acho que todos nós achávamos que era autêntico, né? Que o Doria fazia, dentro do PSDB, se puder baixar meu retorno, eu agradeço. Fazia um contraponto ao Lula, de uma maneira que nunca tinha sido feito dentro do PSDB. A gente não viu o ex-presidente Fernando Henrique fazer, o próprio Alckmin, cuidadoso. E o Doria apareceu na cena política dizendo aquilo que tinha que ser dito, que o Lula era um ladrão. Mas depois o Doria, né? Como a gente está vendo agora, ele acha que o Lula não é tão mal assim. Não sei se ele ficou sabendo de alguma outra coisa boa da biografia do Lula, nesse meio tempo. Mas eu acho que isso, e eu fico à vontade para falar sobre isso, porque reconheci no João Doria esse contraponto importante, que o PSDB não fazia, e ele teve a coragem, que ninguém no partido teve, de se opor àquela tentativa de virada de mesa lá do Janot, junto com o Joesley, que atrapalhou muito o Brasil, e o Doria estava do lado certo ali. E eu reconheci isso. Então, eu fico à vontade para dizer que os critérios que ele parecia ter não parecem ser agora tão sólidos, né? Porque, de fato, durante a pandemia, ele perdeu a sutileza, né? O João Doria perdeu a sutileza. Ele parece ter um cálculo que o leva a trazer para uma determinada lógica, que ele finge existir, tudo o que o ajuda a se cacifar para a sucessão presidencial. Então, o cálculo dele, nesse momento, é esse, que, sendo alguém não tão letal, não tão agressivo em relação ao grande ladrão Luiz Inácio Lula da Silva, ele adoça uma parte desse eleitorado, que ele calcula mal, muito mal, ser um eleitorado ali meio de esquerda, meio de centro-esquerda, nessa linha que ele calculou. O Bolsonaro assumiu, ele começou a falar, o Doria começou a falar de ditadura no dia seguinte. Então, realmente, ele fez um cálculo que parece ser um cálculo político e que, como ele não tem sutileza alguma, inclusive agora, no momento de não ser incisivo em relação a esse escárnio do STF inocentando Lula, ele mostra que as outras tomadas de posição dele também talvez não sejam tão confiáveis assim. Augusto. Essas oscilações aí é que costumam matar as candidaturas do PSDB. Há muito tempo o partido vem errando nessa direção. Como lembrou o Guilherme, o Doria no começo agiu de maneira diferente. E essa declaração não faz sentido, porque você tem de se definir claramente. Então, se quiser, acusa os dois. Mas deixar de lembrar que foi, na prática, inocentado um ladrão, aí não pode. Aí não dá mais para se apresentar como adversário do Lula. O fato é que os dois candidatos do PSDB apostaram na pandemia, apostaram no lockdown. O Eduardo Leite, pelo jeito, governador gaúcho, que deve disputar com o Doria as prévias, disputaria as prévias do PSDB se elas fossem realizadas hoje. E ele está com essa história e, já comentado aqui, ele decide o que os gaúchos podem comprar no supermercado. O lockdown dentro do lockdown, a quarentena dentro da quarentena. Nunca vi isso. Os gaúchos agora vão, em qualquer cidade, vão ao supermercado, eles podem comprar alimentos e produtos de limpeza. O resto é fechado, cortinas, um pano qualquer, por ordem do governador. Mas o que está acontecendo? O que ele pretende com isso? Então, o Doria faz as coisas erradas aqui, ele faz as coisas erradas lá, o Eduardo Leite. E eu acho que essa aposta no lockdown, com essa aposta, eles vão quebrar a cara.